Novas imagens surgiram na internet de artes conceituais de Assassin's Creed Mirage e nesse vídeo eu quero trazer não só essas novas, mas todas que já estão disponíveis. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Como sempre, pra mim é uma honra, é um prazer enorme poder receber você no nosso espacinho. Se for a sua primeira vez aqui, fique à vontade, sinta-se em casa. Se você gostar, se inscreva também, mas fique à vontade, tá bom? Galera, nesse vídeo eu quero comentar, mostrar e, sei lá, debater, olhar, ver os detalhes de imagens conceituais de Assassin's Creed Mirage que estão circulando por aí, né? Algumas já são antigas, outras eu nunca tinha visto, tô vendo pela primeira vez. E como eu falei pra vocês, né? Que eu estaria cobrindo tudo e qualquer coisa que surgisse sobre o game, obviamente vale a pena mostrar pra vocês essas novas imagens, tá? Por gentileza, peço pra você que se gostar desse conteúdo, deixa aquele like e mostra, só vamos! Então vamos lá, pessoal. Ó, essa aqui é a primeira imagem que eu quero mostrar pra vocês, que foi divulgada, inclusive, pela Dark Horse, né? Vocês podem ver aqui, ó, a Dark Horse aparentemente é quem tá fazendo aí, né? Como é que fala, mano? A edição... fez, né? A edição de 15 anos de Assassin's Creed e adicionou essa imagem conceitual, que certamente a gente vai ver com mais detalhes, entre outras, né? Na arte conceitual, no artbook do jogo oficial. Aqui nós podemos ver claramente aqui o Bassin, né? Ele saltando aqui, fazendo parkour, junto do que parece ser a Rocham, tá ligado? Ela tá logo atrás dele, hein? Mano, essa ambientação... eu não sei vocês, caras, mas... Isso aqui vai dar um ar de Assassin's Creed 2007, saca? E eu mal posso esperar pela trilha sonora também, que eu acho que vai ser na mesma levada. Então essa é a primeira arte conceitual que eu queria mostrar pra vocês. Acho que alguns já viram, mas caso não, tá aí. É nova, não havia sido divulgada antes. Deixa eu passar pra próxima aqui. Essa daqui nós já tínhamos visto anteriormente. Ela foi divulgada logo com o próprio anúncio do game. Aqui nós vemos o Bassin, né? Fazendo sinal pra que a sua águia, a sua companheira ralada, né? Venha e pose no seu braço, pá. Tô muito curioso pra ver como é que vai ser essa mecânica com o drone águia dessa vez. Um lindo pôr do sol ao fundo, beleza. Essa aqui é uma clássica referência... Vou até diminuir aqui, ó. Ela é uma clássica referência a uma imagem oficial de Assassin's Creed 2007, onde nós temos exatamente o Altair nessa mesma pose, no mesmo ângulo. E aí fizeram também uma versão do Miragem pra homenagear. Já que esse game, ele... É dito, né? Que esse game vai ser uma homenagem àquele game, né? O primeiro jogo. Então nada mais justo que os caras colocarem esses easter eggs, vai? Que só quem viu lá primeiro, quem acompanha, vai lembrar disso aqui. Aqui nós vemos logo o mercado. Tá ligado aquele mercado onde no trailer a gente vê a câmera passando rapidamente assim? A gente vê aqui... Olha uns gatinhos aqui embaixo. A gente vê o Bassin chegando nesse mercado, algumas pessoas olhando pra ele. A águia já sobrevoando aqui em cima também. Depois nós temos essa outra arte conceitual mostrando mais o lado... O que aparentemente, né? É o lado de fora ou as regiões ali um pouco vizinhas ali de Bagdá. Bagdá tá mais ao fundo aqui, ó. Né? Bonito também. Eu gosto muito de arte conceitual. Não sei vocês, mas eu piro. Isso aqui, galera, é o seguinte. Essa imagem, ela saiu de um teaser pequenininho e bem rápido que a Ubisoft soltou uma vez. Onde nós vemos Bassin e uma figura aqui qualquer, que eu não sei quem é, é diante de um templo. Há rumores de que essa figura jovem aqui possa ser o Haytan. E eu não duvido. A gente não sabe se em Assassin's Creed Mirage a gente vai vivenciar os eventos, né? Da vida do Bassin até ele conhecer o Haytan. Até eles conhecerem o próprio Sigurd, né? E partir pra Inglaterra ou não, né? Mas faria pra mim todo sentido essa imagem estar simbolizando algum momento ali do game onde o Bassin estaria, né? Junto, treinando, conhecendo, recrutando, não sei, o Haytan. Claro que o jogo ele vai trazer, acredito eu, né? Trocentos personagens secundários, quadruvantes. E pode ser qualquer um desses menos o Haytan. Mas, como a gente sabe, né, que os dois são bem próximos em determinado momento ali da vida do próprio mestre assassino Bassin, eu acredito sim que possa ser o Haytan aqui, tá? Comenta aí, o que você acha? Não sei. Mano, essa imagem, eu não sei se vocês estão vendo aí, ó, Mas é uma imagem conceitual do Jin, né? O Jin que a gente vê ali no finalzinho do trailer onde o Bassin tá ali assassinando, né? O inimigo, de repente, ele olha e vê essa figura estranha e o trailer acaba, né? Essa é uma imagem conceitual. Dá pra ver, né? Melhor, na minha opinião. Porque lá a gente não consegue ver muito bem ali no trailer e tal. Mas na imagem conceitual dá pra ver aqui, ó. Ele é envolto de umas faixas, algumas coisas assim. E até agora é uma incógnita do que é esse Jin, né? Se ele faz ou não faz parte do que os sites e biografias do Bassin em Miragem já tá dizendo como visões e perturbações que ele tem desde criança? Não sei, né? Pode ser que esse Jin seja uma dessas visões que ele fica tendo que tá perturbado e quer respostas. Ou não. Não sei. Pode ser que essas visões sejam coisas lá da época do Loki mesmo sem nenhum simbolismo da cultura local. Não sei, tá? Eu sou mais propício a acreditar que esse Jin faz sim parte do que o Bassin vive, experiencia desde criança. Aqui nós temos outra imagem conceitual do mesmo momento ali do trailer, tá? Legal também. Aqui nós temos uma imagem mais próxima. Eu não sei se vocês estão vendo aí, ó. Mas, ó. Aqui nós temos o olho. Parece mais uma múmia do que qualquer outra coisa, né? Dá pra ver aqui, ó. Em detalhes, dentes, né? Alguns dentes quebrados. Aqui é uma boca, ó. E ele tá todo enfaixado. Mano, isso aqui é faixa mesmo, ó. Eu tô bem curioso pra saber mais sobre esse personagem. Com certeza vai ser um personagem. Eles vão abordar isso aqui com afinco, penso eu. E dentro da lore, não só da franquia, não só do jogo, né? Como da franquia, vai fazer muito sentido. Acredito eu, tá? Depois nós temos uma arte conceitual daquele momento do trailer, onde os guardas estão passando. E o Bassin tá sentado pedindo esmola. E, de repente, ele levanta e assassina os três rapidamente. Como disse o diretor certa vez, né? Que o Bassin, ele é o assassino definitivo. Ele é o assassino tão... Ele é tão bom naquilo que ele faz, que ele executa os seus assassinatos tão rápido, de modo que, pra ele, a impressão que ele tem é que o tempo tá passando até devagar e que os inimigos não conseguem acompanhar os movimentos que ele faz. E a gente vê que naquele momento específico do trailer, olha aí, ó, vocês tão vendo aí, ó, tá vendo? É muito rápido os três assassinatos. Eu não sei como isso vai funcionar, né? Nas mecânicas do jogo. Se a gente vai ter como fazer assassinatos rápidos assim, mas eu acho que é muito legal, seria bem interessante, né? Essa arte conceitual, ela mostra, então, aquele momento. Depois nós temos uma arte conceitual nova, que foi divulgada recentemente, que também mostra aquele mercado, aquele corredor enorme, né? O mercado ali do lugar. Deixa eu passar. Essa daqui também é nova. Nós estamos ainda no mercado, mas aqui Bassin já tá se mostrando ali, o ladrãozinho sem vergonha que ele é ali, ó. Passando a mão em alguma coisa e já olhando ali, ver se ninguém tá na espreita. Essa imagem também é nova, foi divulgada. Não faz muito tempo. Aqui nós temos também outra imagem divulgada recentemente, que é a sequência em que ele tá correndo. Cadê? Aqui, aqui. Aqui essa imagem aqui, muitos já viram. Se eu não me engano, a gente até já abordou essa imagem aqui no canal. Presumo eu que aqui é algum teste de iniciação do Bassin, porque nós temos ao fundo o que talvez seja Alamut. Tá vendo aqui? Não dá pra saber, porque tá, né? A penumbra ali e tal. Aqui nós temos três assassinos, com aquelas roupas clássicas dos assassinos ali da época de... Levantinos, né? Da época ali do Altair e tal, ó. Estamos bem próximos daquilo ali. É pouco... Pouco menos de 300 anos, 200 anos da época do Altair. Isso aqui tá se passando. E aqui embaixo é o que eu acredito ser o Bassin, né? Sendo treinado, julgado... Não sei, cara. Não sei. Eu olho pra isso aqui, eu só imagino treinamento, alguma coisa relacionada à iniciação, julgamento, alguma coisa desse tipo, tá? Se você tiver uma ideia diferente, pode comentar aqui que não tem problema nenhum. Essa cena, galera, essa cena aqui, ela mostra aparentemente in-game. Isso aqui não é arte conceitual, tá? Nem sei porque eu coloquei nessa pasta, mas agora que já tá aqui, vamos falar sobre ela. Essa imagem, então, faz parte daquele mesmo teaser onde a gente viu isso aqui, ó. Tá? Faz parte do mesmo teaser. E aqui mostra o que parece ser in-game, porque a gente vê aqui esse... Essa textura aqui, essas coisinhas aqui, não parece ser arte conceitual, né? E aqui, depois, tem uma outra imagem que daí ele vai soltando a lâmina oculta. É algo bem rápido, tá? Aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Ela é uma cena animada. Animada... Putz, como é que eu vou explicar? Sabe aquelas cenas tipo PowerPoint, tá ligado? Que aparece só... Só se move uma coisa. Então, essa cena aqui, a única coisa que aparece se movimentando ali é a... É a lâmina oculta ali que vai aparecendo e tal. Mas isso aqui é in-game. Cara, isso aqui... É uma arte... Essa, né? É uma arte conceitual que eu, particularmente, junto de outros colegas, nós vimos em uma apresentação da Ubisoft semanas antes do anúncio oficial, né? Vocês sabem que a gente acabou vendo a apresentação, a convite da Ubisoft antes. E algumas coisas daquela apresentação, né? Eu não posso falar ainda porque eles não mostraram, tá? Mas essa imagem aqui tava lá. Como já surgiu no teaser da Ubisoft, então eu posso falar. Nessa imagem, nós vemos aqui um... Aparentemente, um líder, né? Algum líder, algum... Alguma pessoa importante. Ela... É que aqui tá tudo zoado, galera. Tá tudo ali em... É... Naquele efeito, né? Nublado e tal. Mas na imagem que eu vi tá tudo bem clarinho, tudo bem nítido. Aqui nós temos um... Como eu falei? Alguma autoridade. Do lado existem vários guardas acompanhando. E aqui em cima a gente tem o Bassin. O Bassin, ele tá aqui em cima na espreita, olhando. Acima dele, aqui vocês não conseguem ver porque tá totalmente embaçado, mas nós que vimos a imagem eu posso afirmar pra vocês. Aqui em cima é a águia dele voando por cima. E... Isso aqui, inclusive, se eu não estiver enganado, era no momento em que os diretores estavam explicando sobre missões que serão focadas em furtividade. Ou seja, você vai ter como assassinar, né, os inimigos de maneira furtiva pra completar suas missões. O jogo vai ter como foco a furtividade. Então, pra mim, isso é muito interessante. Se for uma realidade e os caras não estiverem nos enganando, eu vou ficar muito feliz com esse lance aí de você... Do jogo... Não tô dizendo que vai ser assim, mas penso eu que em alguns momentos o jogo vai te obrigar a agir na mocó. Você vai ter que ser furtivo. E se isso for verdade, yes! Venci! porque eu gosto muito desse tipo de coisa. Mesmo que não seja bom nisso, eu adoro esse tipo de coisa na franquia. Aliás, agimos na sombra, não é assim? Isso aqui, velho, isso aqui é bizarro, me deixa entusiasmado ao mesmo tempo. Vocês estão ligados que eu sou um cara que adora esse lance de roupinhas, né? Eu gosto muito de trajes e mais trajes e eu não sei, vou ser bem honesto pra vocês, eu não acredito, na verdade, essa é a frase, eu não acredito que em Assassin's Creed Mirage nós só vamos ter aqueles três trajes que a gente viu o Bassin usando. Aquele da juventude dele ladrão, ele usando as faixas azuis e depois ele como mestre assassino usando as faixas vermelhas. Eu não acredito que vá ser só isso, tá? Pode ser sim que existam no games comerciantes e nesses comerciantes a gente tenha como adquirir algumas algumas vestes, né? Alguns trajes diferentes e faz todo sentido aqui, né? O capuz, o lance ali de mascarar, de usar uma um pano na boca pra poder inibir, se resguardar, né? Da poeira, do velho, enfim, esse tipo de coisa e até mesmo pra ocultar seu verdadeiro rosto. Aqui a gente vê que ele tem no braço já as faixas de mestre assassino e eu não sei, isso aqui pode ser concept art, pode ver que tá escrito aqui Assassin's Creed conception, né? Pode ser só um um esquete de como eles estavam pensando em ser o personagem ou na melhor das hipóteses isso pode sim ser um dos trajes opcionais do jogo no qual você pode encontrar pode comprar eu nem sei se esse jogo vai ter lojinha mas a gente sabe que quase todos os jogos da Ubisoft tem lojinha embora ele não seja um jogo de RPG nada impede penso eu que a Ubisoft coloque lá uma lojinha de Helix também com trajes e um deles seja esse não sei, tá? coloca aí a sua opinião sobre isso aqui eu não tenho certeza mas se existe aqui dentro uma certeza é que se você não deixou o like ainda você deixando ele agora você vai ajudar muito o meu trabalho se você esqueceu lá no começo deixa o like agora ele é rapidinho não custa nada se você tá gostando do papo tá gostando do vídeo saiba que todos os dias a gente tem vídeos como esses e até mais interessantes que esse pra você fique à vontade pra poder se inscrever se você quiser se você gostar tá bom? então vamos lá continuando aqui ó essa aqui é outra imagem conceitual bem mais detalhada mas é algo que a gente já viu né? nós temos um personagem correndo com guardas atrás que retratam aquela cena mesmo de fuga do Bassin depois que ele é descoberto né? aqui nós temos outro cara, tá muito bonito essas artes conceituais e eu consigo voar lá pra dentro tá ligado? eu acho muito legal eu acho muito bonito já fico imaginando jogando o game como que isso vai estar né? lembrando que esse tipo de coisas são feitas apenas pra que a galera do CG tenha uma ideia de como eles querem os quadros que eles tem que colocar e tudo isso aqui que a gente tá vendo né? nesse momento é do trailer né? inclusive essa imagem pra mim é uma das mais cabeludas e bonitas né? das concept arts que aqui nós vemos aquele momento icônico onde o Bassin joga a bomba no chão nós teremos novamente aí a mecânica de bomba de fumaça e nesse game ela tem a cor vermelha eu ouvi eu li eu me lembro em algum lugar que nós teríamos bomba de veneno também pode ser que a bomba de veneno seja de outra cor pô seria legal isso aqui né? imagina você tem a bomba vermelha que é a bomba de camuflagem ou de fuga rápida né? que você deixa os inimigos ali tonto pode assassinar eles rápido ou mesmo cair fora e você tem a bomba verde sei lá que você taca e todo mundo que tá em volta fica envenenado pô eu adoraria isso aí não sei tô viajando aqui mas essa cena na minha opinião é uma das concepts mais interessantes e bonitas por causa do destaque né? da cor vermelha em si depois nós temos outra concept art mano basicamente a gente já tem aqui o artbook completo né? ó aqui nós temos aquela cena icônica onde a gente vê o Bassin treinando com a Rocham né? nessa versão aqui pro trailer é praticamente igual a concept né? ela já de mestre assassino ele ali como um novato ainda com as cores azuis depois nós temos uma aqui eu acredito que é o momento em que aquele maluco que o Bassin tá atrás ele se depara com um lugar de onde ele não tem mais como fugir e é aqui que o Bassin chega e acaba com a vida dele né? mano olha essa daqui pelo amor da madrugada mano lindo 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 aqui a gente tá vendo por outro ângulo né? o Bassin e a Rocham treinando eles tão aqui em cima ó vocês podem ver ó eles tão aqui né? treinando e nós temos essa visão maravilhosa do que é né? a construção ali de Alamut que pela primeira vez nós vamos presenciar adentrar explorar provavelmente esse lugar dentro da franquia Alamut tá muito lindo pesquisem sobre Alamut tá galera? vocês vão gostar muito aqui presumo eu que seja o Bassin a perna do Bassin dois guardas né? um tá mais folgado aqui o outro já tá meio que ligeiro passando a mão em alguma coisa aqui pá essa daqui eu achei animal essa daqui eu achei animal são duas variações certo? do momento mais crucial e icônico da vida de um assassino onde ele pega ali né? no caso aqui o oculto e pra concluir o seu treinamento digamos assim ele remove o seu dedo anelar olha aí aqui nós temos uma versão essa versão é a que eu mais gosto mano é que tá tudo totalmente escuro né? os ocultos ali tudo na penumbra ali e tal e notem que na mão aqui ele já cortou tipo assim ele corta e levanta o dedo assim tipo yeah né? acabou conseguimos galera tá aqui pá e aqui nós temos outra versão onde todos eles estão com uma vela acesa contemplando né? ambas as versões nós temos a Rocham de um lado o Bassin do outro e a mão aqui ó o dedo sangrando e tal achei muito linda essa concept eu acho realmente muito bonita cara depois fazer até um gifzinho disso aqui ó muito bonito né? da hora da hora aqui duas versões também ó do momento em que ele pega a a daga né? sei lá mano é uma daga isso aqui uma faca sei lá pra poder remover o seu dedo nessa versão a a lâmina ainda tá sendo aquecida nas brasas nessa outra versão ela já tá aquecida e ele pegou provavelmente de algum outro lugar não sei aqui tá o lugarzinho aqui ó onde ele coloca o dedo e remove cara isso aqui deve ser muito sinistro essa cena aqui é muito bonita né? pra finalizar eu acho que é a última é isso aí pra finalizar aqui nós temos essa mesma cena nesse mesmo lugar né? onde aqui eu não tô entendendo muito bem se aqui é o Bassin ou é a Rocham eu acho que é o eu acho que é o Bassin eu acho que é o Bassin por conta da cor aqui ó aparentemente aqui embaixo eu acredito que é azul mas se não for azul é tudo menos vermelho né? aqui embaixo ó olha lá nessa cena ele tá passando chegando próximo acredito eu ali do local onde ele vai é que tá com muito cara de mulher mano né? mas não sei eu acredito que ainda é o Bassin aqui chegando pra cerimônia galera essas são algumas né das imagens ou melhor as as concept arts que nós temos até o momento de Assassin's Creed Mirage infelizmente não existe nenhum gameplay Ubisoft eu não sei o que esses caras tá fazendo mas não cara não soltaram nada e o problema na minha opinião é que esse jogo ele merecia um Ubisoft Forward 100% focado nele porque a gente tá aí cara há meses sem qualquer atualização em nada na Ubisoft e presumo eu que a Ubisoft Forward que eles vão fazer né vai ser uma Ubisoft Forward com vários títulos provavelmente eles vão falar alguma coisa do Splinter Cell Remake vão falar alguma coisa de Prince of Persia Remake vão falar alguma coisa sobre o Assassin's Creed Red algumas outras coisas tal e eu acho que vai ter um espacinho talvez até um pouco maior pra Mirage mas ainda assim eu acredito que esse game ele merece pelo tempo né que a gente tá sem informação ele merecia um tempo maior de tela espero que nesse em junho né a gente não tenha teaser eu quero cara eu quero ver gameplay saca eu quero ver gameplay desse jogo o que nós temos por hora é isso eu tô fazendo um vídeo provavelmente ele vai sair essa semana ou na próxima um vídeo com um compilado de tudo o que eu sei sobre Mirage até agora realmente é um compilado gigante vai ser um vídeo grande e se você perdeu um ou outro vídeo da playlist não assistiu tal fica tranquilo que nesse vídeo eu vou abordar tudo o que se sabe de Mirage até esse momento se você quer ver esse vídeo comenta aqui tô ansioso pro vídeo quero ver Calil qualquer coisa assim que eu vou ficar muito feliz galera é isso vou ficando por aqui um beijo no seu coração sucesso até a próxima se Deus quiser valeu tchau